Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito importante, inclusive na semana passada, no sábado passado, eu postei um vídeo sobre o alerta para psicólogos, terapeutas, espiritualista, porque eu venho vivenciando algumas experiências, ou seja, eu venho vendo algumas experiências muito fortes com o uso do ayahuasca, e muitos espiritualistas que estão estudando espiritualidade, por não sentirem ou por estar nesse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, querem sentir, então eles usam esse atalho que é o chá do ayahuasca. Porém, eu pesquisei muitos vídeos na internet, justamente para ver qual é o risco do ayahuasca, porque tantas pessoas estão realmente indo atrás dessa terapia, ao qual se diz que é uma planta sagrada, que vem dos xamãs, que vem dos indígenas, enfim. E porque eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, eu estudo, eu pesquiso, porque realmente nós estamos aqui focados na expansão da consciência, e expandir a consciência, é a gente se abrir para as nossas capacidades, as nossas habilidades naturais, que nós temos aqui, sem uso de nada. Então, eu fui atrás, porque eu vejo que muitas pessoas, inclusive em grupos de espiritualistas, estão fazendo esse uso dessa erva. Então, eu fui atrás de informações, e eu me deparei com assuntos bem fortes, que eu quero compartilhar nesse vídeo aqui com vocês, mas antes eu quero dar as boas-vindas para vocês que já acompanham aqui no canal. Quero agradecer a confiança sobre o trabalho que eu venho fazendo aqui no canal SOS por Gaia, junto com o meu grupo de criadores de mudanças, para vocês que estão chegando aqui no canal agora, e principalmente para o seu coração. O canal SOS por Gaia, gente, ele é um canal que ele vem desenvolvendo já faz dois anos, e a gente tem o compromisso de trazer informações para vocês, mas informações precisas, um conhecimento fidedigno. Tem muita informação na internet, tem muita desinformação também. E o que me trouxe a fazer esse vídeo hoje, são duas questões bem pontuais. A primeira delas é que quando você vai pesquisar sobre a Ayahuasca, você tem todas as experiências de pessoas falando bem desse chá. Pessoas que tiveram experiências, então isso faz com que outras pessoas sejam seduzidas a realmente fazer o uso desse chá. Agora, um outro ponto importante que eu venho aqui falar para vocês, e agora eu vou ler aqui uma reportagem que saiu na revista Veja, alguns anos atrás. Se eu não me engano, é ali em 2016, em 10 de março de 2016, que fala o seguinte, pouco vimos falar sobre o risco de tomar o chá de Ayahuasca. Muitos são seduzidos pelas experiências ao qual diz que modifica a sua consciência, enfim. E o chá de Ayahuasca, ele pode sim causar psicose e até mesmo matar. E olha só como é importante a gente pensar nisso. E uma matéria na revista Veja, de Julia Vidati, no dia 10 de março de 2016, ela diz o seguinte, o consumo do chá teria contribuído para a morte do neto de Chico Anísio. Especialistas ouvidos pelo site da Veja explicam que a substância é alucinógena. E como qualquer outra droga, com esse efeito, pode causar distúrbios psiquiátricos permanentes e até matar. Recentemente, Brita Brasil e Niso Neto, filho de Chico Anísio, atribuíram a morte do filho Ria Brito ao chá de Ayahuasca. De acordo com a família, o rapaz teria mudado muito após tomar a bebida. Começou com uma questão espiritual. Ele logo entrou num delírio que tinha uma missão e que para essa missão não podia comer, consumindo o mínimo para sobreviver. Chegou a pesar 45 quilos. Existe o Ria antes e depois da Ayahuasca. Embora ele só tenha tomado quatro doses, com toda certeza foi uma coisa que levou a esse final. Três psiquiatras também fizeram essa afirmação, disse Niso Neto em entrevista ao site Ego. O chá de Ayahuasca ou Santo Daime, como é conhecido, é uma bebida alucinógena, feita a partir de uma combinação de duas plantas amazônicas, o cipó jajube e o arbusto chacrona. Embora seja considerada um alucinógeno, seu uso em cultos religiosos como Santo Daime, Porta do Sol, frequentada por Rian, a união do vegetal é permitido no Brasil pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Droga, CONAD. Apesar da liberação, o CONAD impõe algumas regras para o consumo do chá. Pessoas com histórico de transtornos mentais ou sob efeito de bebidas alcoólicas ou outras substâncias psicotivas estão proibidas de ingerir a droga. Também é obrigatório que as seitas do Daime exerçam rigoroso controle sobre o sistema de ingresso de novos adeptos. Para Ronaldo Laranjeira, professor titular de psiquiatria da Unifesp, essa autorização é bastante problemática. Segundo ele, os integrantes da seita não têm capacidade de discriminar quem pode ou não ingerir a substância sem apresentar os problemas. Além disso, como acontece com o uso de qualquer outra droga, não é possível afirmar quem vai ficar psicótico ou, caso já tenha algum problema mental, quem vai piorar. O grande problema dessa resolução é que não é possível prever quem terá problemas psiquiátricos após beber o chá ou quem ficará viciado. Claro que algumas pessoas, por seu histórico médico ou familiar, já têm predisposição, mas qualquer um pode ser afetado. E é uma questão genética e vulnerabilidade sobre o qual ainda não temos o conhecimento sólido, afirma o psiquiatra. A combinação de plantas e ervas do líquido espesso e amarronzado contém DMT, entre parênteses, N-D-MT. metiltripitamina e inibidores da monoamina oxidase. Essas substâncias agem no sistema nervoso central, promovendo visões psicodélicas e euforia. Seus usuários acreditam que o chá proporciona iluminações transcendentais. E é justamente esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Tem muitos vídeos no YouTube que vão seduzir, vocês serão seduzidos pela mente, de querer realmente fazer o uso desse chá e realmente fazer essa experiência. Mas o meu alerta aqui é para que vocês pensem muito bem antes de fazer o uso desse chá. Por quê? Eu tenho visto jovens usando o chá ayahuasca e ficando perdido por aí. Por quê? Abre-se uma porta. A ayahuasca tem a molécula do espírito. Tudo tem a molécula do espírito. Ela também está aqui dentro da glândula pineal, está aqui dentro do nosso cérebro, como ela também está nas plantas, ela está em todos os animais. Mas o que acontece com o uso do chá? Ela vai potencializar. Então, ela ativa, ela atua diretamente na molécula do espírito que está aqui no nosso cérebro. E aqui está o grande ponto. É onde ela atua como alucinógico. Então, gente, essa erva, ela sim, ela é sagrada e eu respeito muito. Inclusive, os antigos, os xamãs, os curandeiros das tribos usavam ela em momentos específicos, quando eles eram realmente solicitados para trazer uma cura para uma determinada pessoa ou alguma solução para a tribo. Então, olha como é importante a gente olhar para tudo isso com muito carinho e muita atenção. Por quê? Se eu quero expandir a minha consciência, como é que eu vou expandir a minha consciência? Eu vou expandir a minha consciência esperando o meu processo natural, ativando as minhas habilidades, ativando o meu DNA multidimensional, ou eu vou lá e quero fazer um atalho para ver o que é que eu vou sentir, para ver se realmente eu vou fazer essa projeção astral, essa viagem, enfim. Gente, todos nós temos capacidade de fazer projeções astrais e viagens interdimensionais com a ajuda e o auxílio de um terapeuta. Mas a gente não precisa tomar nada alucinógico. É só afinar esse instrumento aqui, esse corpo físico aqui, aprendendo sobre o cérebro humano, aprendendo como fazer essa conexão com o meu eu superior. Todos nós temos. E não é separado, tudo é junto. Como eu sempre digo, ciência e espiritualidade. Espiritualidade é ciência. Então, vamos olhar para isso com maturidade? Eu quero ser um espiritualista? Eu quero expandir a minha consciência? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar um atalho? Ou eu realmente vou aprender através do conhecimento como ativar essas habilidades em mim? E isso é possível. Eu recebi muitos comentários e eu quero agradecer muito o apoio de todos vocês que contribuíram comentando no vídeo passado. E foi esses comentários que me trouxeram até aqui. Por quê? Olha só, gente, tem muitos canais que estão falando de canalizações. Inclusive, o canal SOS por Gai, há um tempo, eu também trazia canalizações, mas eram canalizações sérias. A princípio, que eu achava que eram sérias e eram realmente. Mas, daqui um pouco, isso começou a se deturbar. E eu comecei a pensar assim, opa, só um pouquinho. Quem é que está canalizando isso aqui? Como é que é esse processo? E eu fui atrás, eu fui estudando e por isso hoje eu tenho o grupo de criadores de mudanças justamente para a gente desenvolver junto. Vocês vão ver cada vez mais as tecnologias se avançarem. Vocês vão ver cada vez mais grupos estudando sobre esse assunto. E aquelas pessoas que realmente têm o compromisso e querem expandir a sua consciência, elas vão expandir a consciência de forma natural. Elas não vão alterar a consciência. Tem uma grande diferença aqui. E é por isso que eu trago esse ponto específico para vocês. Querem ver? Uma das experiências que a gente faz aqui no SOS por Gaia, nos Criadores de Mudanças, é a Conexão Gaia. A Conexão Gaia, ela é o retiro de três dias. A gente trabalha com energia, a gente brinca, a gente se desenvolve, a gente aprende, a gente sente, a gente medita, a gente passa por experiências incríveis de conexão com a alma, corpo e planeta. Mas sem usar nenhum tipo de chá para alterar a consciência de ninguém. Então, gente, é pelo respeito à vida, é pelo respeito por vocês, é pelo respeito pela espiritualidade, porque mexer com a energia espiritual é muito sério. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das experiências que a gente faz em um dos nossos retiros, para vocês sentirem o que é a diferença. Você escolhe tomar um chá de ayahuasca ao qual você vai lá, tem que tomar um chá, uma porcentagem de um chá, e ficar lá deitado, né, e viajando e tal? Ou você quer fazer essa conexão de forma diferente? Como é essa experiência que eu vou mostrar aqui para vocês? Olha só, como é que é que nós expandimos a nossa consciência. Olá, 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 olá. Então, gente, gostaram? E tudo isso foi para dar esse alerta a vocês e também para dizer que se vocês quiserem estar com a gente no nosso retiro de 3 dias, que é uma jornada inesquecível, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento profundo, é uma vivência positiva que nos leva a essa conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Lá nós usamos técnicas, treinamentos, yoga, bate-papo, teremos momentos muito importantes, momentos de relaxamento e bem-estar. E ainda muito mais, são realmente experiências incríveis e nesse momento eu compartilho depoimentos de pessoas que já passaram por essa experiência. E se você quiser estar com a gente, é só acessar o link conexaongaia.com.br. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você estar junto com a gente. Eu não estou vindo aqui para vender nada para vocês, simplesmente fazer um convite, porque se você se abre para fazer uma experiência com algum tipo de chá, eu gostaria de convidar você também para fazer essa experiência expandindo a consciência sem nenhum tipo de substância. Combinado? Olá, meu nome é Natália, eu vim aqui fazer um breve relato da minha participação na Conexão Gaia e foi maravilhosa. Várias experiências e eu posso dizer que foi, não foi um encontro, foi um reencontro de almas. Foi realmente uma conexão e eu achei maravilhoso. Oi, pessoal. Hoje é domingo, dia 21 de março, são quase 4 horas e a gente tem o encerramento desse encontro maravilhoso que foi o Conexão Gaia. Meu depoimento aqui é só dizer o quão maravilhoso foram esses dias que passaram voando, voando. Eu saio daqui mais leve, me conhecendo melhor e com muitas velhas, novas amizades muito fortalecidas. Gratidão, Michele. Gratidão a todos que estiveram presentes por terem propiciado esse momento. Gratidão mesmo. Olá, pessoal. Eu sou Ivete, dos Criadores de Mudança, participando aqui do Conexão Gaia. E venho aqui expressar minha eterna gratidão a Michele e a cada alma desse grupo maravilhoso e da segregora fantástica que foi criada aqui hoje, nesses três dias, nesses três dias, esse lugar magnífico, essa energia benéfica, esse amor dimensional, né? Extra dimensional. E dizer que eu estou muito feliz. A experiência foi única. A oportunidade foi única. E expressar minha eterna gratidão ao universo, que gentilmente e de forma tão misteriosa, tão providencial, fez com que cada alma eu encontrasse, cada alma, cada centelha divina ligada à minha alma. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, única. E só gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. E eu levo daqui grandes emoções. Eu levo daqui grande experiência. Levo daqui força. Levo coragem. Levo muita sabedoria. Porque esses encontros realmente são maravilhosos, né? E dizer que eu amo cada um de vocês, dos criadores de mudança e cada uma dessas almas magníficas que participaram do Conexão Gaia, março de 2021. Data marcante na minha vida e um divisor de águas. Gratidão, gratidão, gratidão. Oi, pessoal. Meu nome é Cristina e eu estou participando do Conexão Gaia. Só tenho a agradecer a todos da equipe. Foi maravilhoso. Gratidão. Meu nome é Eliane e eu estou aqui no Hotel Vila Aventura participando da Conexão Gaia. E eu só tenho uma palavra para definir tudo que foi vivenciado aqui neste momento. Foi mágico. E tivemos uma grande expansão de consciência de que todos somos um em amor e luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Do meu coração para o seu coração. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. E hoje começou o meu ano. Minha gente aqui no Conexão Gaia, no Hotel Vila Aventura. Estou aqui com a Michelle Vernier e toda a turma dos criadores de mudança, mais os professores que vieram. Que nos auxiliaram e nos deram esse conhecimento, essa oportunidade, essa experiência maravilhosa, indescritível. Eu não tenho palavras como passar para vocês. A não ser dizer que venham e que façam. Que tirem a sua própria experiência. O que é maravilhoso. É assim uma coisa que vai ficar para sempre no coração de vocês. Um grande beijo no coração de todos. Então, pensa um fim de semana maravilhoso que eu passei, ainda estou passando, em companhia de pessoas maravilhosas. Nesse lugar aqui, que é tão maravilhoso quanto o curso que eu estou fazendo da Conexão Gaia com a Michelle Vernier. Nosso curso maravilhoso, um curso que realmente faz a diferença na vida da gente. O curso foi dividido em dois finais de semana, justamente para não acumular pessoas em função da pandemia. E eu sou muito grata de estar aqui. Muito grata a Michelle Vernier e toda a sua equipe da Conexão Gaia, que nos proporcionou um fim de semana incrível, que realmente faz a diferença na nossa vida. Muita gratidão. Marcel, que são vários terapeutas, junto com a Michelle, que estão fazendo esse trabalho maravilhoso. Gratidão, professor Carta Muita. É difícil de falar, mas é ok. Maravilhoso, gratidão Dani, gratidão Mana, gratidão Marcel. Vocês são maravilhosos. O trabalho de vocês é incrível. E a gente está aqui, ainda, meu encantado com esse lugar. Então, gente, gostaram? As inscrições estão abertas. É por pouco tempo. As vagas são limitadas. E se você quiser aproveitar esse preço promocional do primeiro lote, aproveita, porque agora é a hora. Em novembro, nas datas do dia 5, 6 e 7, estaremos juntos. E aproveite e venha para a Conexão Gaia fazer essa experiência conosco. Gratidão do fundo do meu coração, pela confiança, pelo carinho, pelo apoio, principalmente por estarmos juntos. Eu desejo bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Vamos expandir a consciência de forma natural, ativando as nossas habilidades naturais? Então, vamos nessa? É só se inscrever. ConexãoGaia.com.br Que nós nos encontramos lá. Namastê.